A NARMAC ANIMATION A NARMAC ANIMATION Com tantos amiguinhos aqui com certeza hoje é o melhor dia do HAHAHAHAHAHA Ah caçar águas vivas Caçar o Lula Molusco Sandy você sabe que eu gosto muito de Roubando Calça quadrada Eu vou te dar o teu picles E aí eu vou fazer você engolir tudinho Toma Você se lembra Lulia como tudo era legal antes Eu te considerava muito meu amigo Você não entende Bob Esponja Esses são meus verdadeiros amigos Não Toca Toma seu Frank Ramisco Você tem que botar pro caderno toma Peguei você, sim peguei Vem cá O Homem do Bobo não desiste nunca Você vai ver O seu destino é meu Isso não vai ficar barato Eu vou lutar até o fim Eu nunca vou desistir de você Lula Meu amigão Porque eu estou pronto Tô 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 Da, pô, claro, não me esquece, daj!